Aqui é aqui, lugar, espaço e tempo Aqui é perto, fora, longe, dentro Aqui é aqui, lugar, espaço e tempo Aqui é perto, fora, longe, dentro Aqui é noite, aqui é dia Aqui é hoje, aqui é via Aqui é noite, aqui é dia Aqui é hoje, aqui é via Aqui é aqui, lugar, espaço e tempo Aqui é perto, fora, longe, dentro Aqui é aqui, lugar, espaço e tempo Aqui é perto, fora, longe, dentro Aqui é aqui, aqui é Aqui é aqui, lugar, espaço e tempo 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 Aqui é aqui, lugar, espaço e tempo